GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você achará mais fácil lidar com os obstáculos e saberá, em especial, como evitar os outros. Você está colocando toda sua energia em ação construtiva. Pense em relaxar sua mente para manter o equilíbrio. Humor Tudo parece estar indefinido hoje, o que combina bem com o seu humor. Você vai ter conversas agradáveis. Amor Você será capaz de resolver o que precisa dialogando em um ambiente calmo e íntimo. E sem passar por intermediários duvidosos, pense nisso. Dinheiro Você pode fazer um avanço. Sua ousadia vai fornecer esse elemento de sorte na esfera financeira hoje. Trabalho O momento é muito favorável para coisas relacionadas com o compromisso formal. Especialmente se você estiver procurando um emprego. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.